. 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 outro eu vou mudar para o calço de burro fica melhor que não tem combustível nem nada ele não vem não calço de burro estou aqui ó galerinha profissão meio complicada viu começou a chover aqui de repente aqui eu estava na era o segundo aqui para descarregar começou a chover de repente aqui infelizmente molhou o adubo do cliente ó minha lona ali estava tirada né não teve um fim de Deus aqui e todo motorista que está aqui não teve um fim de Deus de me ajudar certo que ninguém tem obrigação de ajudar não mas a gente que está no trecho está no mundo rodando aí eu acho que devia dar a mão um para o outro aí que a gente era mais forte mas todo mundo se escondeu aí dentro de seus caminhãozinhos ficou de boa só eu ali lutando no vento ali na chuva e aí 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 Rapaz, também acho que quem tem pressa tem que fazer desse jeito aí. Tem que tentar na vida alguma coisa pra passar, dar uma olhada pra você ver. E eu vou negocê, tá certinho, quer passar, tá com pressa, filho. Bota pra passar, filho. Não interessa por onde, vai que dá certo. Vai chegar lá na... Opa, não deu certo não, hein. Você tá doido. Vai que dá certo, vambora. Vambora, vambora. Tira, virou, aê. Que cara louca. Era pra... Não, não precisa ficar pra outra fila, não deixa esse povo retornar a desvirar, ó. Aqui, ó. Tá de olho. Deixa ele, que o cara do óleo desvirar. Vai, tamo aqui, cara. Mãe, daí. Vou mandar o cara. Hoje é ele. Vê. Isso aí. De mulher que saiu do carro. A PRF aqui, ó. Eu tô dentro do caminhão que não pode filmar. Tem doze caminhão de coco e melancia preso aqui. Aí eu tô passando a carga pro Rio de Janeiro. Não pode mais transportar em carro aberto de carroceria, é mole? Começou o dia primeiro. O cara é ruim, velho. O cara é ruim, velho. Você viu? O cara acelerou só pra não rodar ele. Vem, velho. O ventor de borraxas, porque era a hora. Tem doze urbunas. A hora é ruim. O ventor de borraxas fica na hora. Rapaz, a saudade da embreagem é tão grande que o cara amarrou uma borracha Pra poder ficar abalangando o pé, dizer que tá trocando de marcha Agora a NASA vem, Deus me livre, o cara não tem embreagem e não tem alavanca Mas a vontade de botar a marcha é tão grande Pensa num carreteiro bom de ré, ó Viu só, cê tá doido, o bicho anda de ré bonito, hein, ó Quer nem saber, ó Cê tá doido Eu gasto meu dinheiro com isso aqui, ó Entendesse? Porque depois que o cara morre, o que é que o cara levou? Só terra na cara Eu sempre falo e repito, viu Quem dorme pede Aí, ó, pra vocês verem Tá pegando fogo não, viu Tá gelado mesmo Cê não tá entendendo não, olha Olha aqui, olha aquele botão, espi Cê não tá entendendo não, filho A máquina, eu falei geladinho A máquina, eu falei geladinho Fouse o seu nome, faça o seu choke, tô ligado que tu é pebois DJ Icky de Perras comprou uma moto, vou pegar a Maracela Eu falei, é responsável, meu tchan Icky de Perras comprou uma moto, vou pegar a Maracela Do trau, trau, só não passa mal, não trau mais, vem com a Maracela Ó, 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 rápido verdura aí, ó Aí, ó, ó, ó Galera da verdura representando a capital paulista Abriu a porrada aí, abriu a porrada Ó, o outro tá na porrada, ó Cadê o repouso? Carregado de repouso, hein, pico Ó, ralou tu Olha quem lavou aqui Lá vai o 3M30 da graça Carregado de repouso, eu quero você, eu quero Carregado de repouso, eu quero você Mais um CDzão que a galera fala assim Daqui a pouco o sol sai de novo, Miguel Daqui a pouco o sol sai e o efeito continua Mas não tem preguiça Só não pode cochilar que na PA-150 não tem apostamento A gaveta da poeira, Zé? A galera toda aí, ó A vida aqui não tem de nós zweienta orada aí, ó Tchau, tchau Tchau, tchau